E ae, porra! Começando mais um DesiPan News! A FIFA continua planejando mudanças para os seus campeonatos. E a novidade agora é uma suposta intenção de criar uma minicopa que seria disputada de dois em dois anos. Ela seria um complemento da Liga Mundial de Nações, que é outro projeto que pode sair do papel em breve. Nessa Liga das Nações, participariam 200 federações e essa minicopa seria uma espécie de fase final com oito seleções. Mas os critérios de classificação não foram revelados. E agora eu vou falar do Cavani, que revelou a uma rádio francesa que houve mesmo uma treta com o Neymar, mas que o episódio foi superado. O uruguaio disse que é o primeiro a querer que o Neymar ganhe todos os prêmios individuais, mas que não admite que interesses pessoais sejam colocados acima dos interesses da equipe. E o jogador aproveitou a entrevista para pedir mais união dentro do PSG. Olha aí o que o maluco falou. Para mim, o futebol é como a vida. Nós devemos dar o máximo e estar juntos. Nós deveríamos estar mais unidos, mais juntos. Precisamos nos expressar mais como um grupo e não apenas como uma equipe. Devemos ser irmãos, uma família. Eu vou aproveitar o assunto para falar que Neymar está voltando para a França para começar a fase final da sua recuperação. Porém, não está confirmado se ele jogará em algum dos quatro jogos que restam para a equipe francesa. E segundo os jornais lá da gringa, o jogador deve estar no estádio no dia 8 para acompanhar a final da Copa da França. E chegou a hora de falar da Champions. Na quarta, a Roma venceu o Liverpool em um jogo que foi marcado por polêmicas de arbitragem. O time italiano venceu a partida por 4x2 e lutou até o fim para tentar chegar na final, mas não foi possível. Os italianos reclamaram bastante de um pênalti em Dzeko, mas o Bandeirinha marcou um impedimento inexistente. Também tivemos uma defesa de Alexander Arnold. O problema, mano, é que o jogador é lateral e não goleiro. Mas o juizão fingiu que não viu e nada marcou no lance. E antes que me chamem de clubista, eu sei que o juiz errou para os dois lados. Dzeko estava impedido no segundo gol da Roma, mas só com um olho biônico para o Bandeirinha acertar essa. E também tivemos um pênalti em Mané que o juizão não marcou. Mano, esse trio de arbitragem é tão ruim que não serve nem para apitar a Supercopa desimpedidos, tá ligado? Logo após o apito final, indignado com os erros da arbitragem, o presidente da Roma definiu a ausência de um árbitro de vídeo como absolutamente inaceitável. E o diretor do time romanista, Monchi, aproveitou o momento para pedir união do futebol italiano. Cumprimento o Liverpool por chegar à final. Mas é hora de o futebol italiano erguer sua voz. Não é normal isso que aconteceu. A Juventus também foi prejudicada na Liga dos Campeões. É o momento de se incomodar. Isso não pode continuar. Mas nem tudo é reclamação. Apesar da tristeza, em uma puta atitude foda, a Roma desejou sorte a Salah na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Atitude foda, mano. E ontem também tivemos Libertadores. Jogando em casa, o Vasco nem viu a cor da bola, mano. Tomou um chocolate do Cruzeiro de 4x0 com o direito a dois gols do melhor atacante do Brasil. Mohamed Sassá. Com o resultado, o Vasco está fora da Libertadores e o Cruzeiro pulou para o primeiro lugar do grupo. Mas isso pode mudar dependendo do resultado da partida entre Racing e Laú. No outro jogo da noite, o Corinthians perdeu para o Independiente jogando dentro de casa. E apesar de se manter em primeiro, o resultado embola o grupo e até o último colocado tem chances de classificação. E meu destaque nessa partida vai para a Emerson Sheik, que ficou menos de dois minutos em campo antes de ser expulso. Sabendo da burrice que cometeu, o jogador usou sua rede social para pedir desculpas para a torcida. Para fechar, está quase certa a contratação de Roberto Mancini como novo técnico da seleção italiana. Ele, que atualmente comanda o Zenit, se reuniu com o vice-presidente da Federação Italiana e já teriam selado um acordo nessa reunião, restando apenas chegar ao fim do campeonato russo para se confirmar a contratação. Continuem mandando suas sugestões de memes e notícias lá na hashtag Desimpen News, que as mais mandadas por vocês podem aparecer aqui no programa, beleza? Aú! Aú!